Presidente, outro incêndio que está acontecendo no Brasil muito grande, não é de hoje, já tem um bom tempo, é da falta de independência entre os poderes da República. A gente vê um poder esmagar os demais poderes, cada vez mais, na cara de todo brasileiro que está indignado hoje, de norte a sul, de leste a oeste, a gente vê como o brasileiro, independente de partido, independente se ele é de direita, de esquerda, se gosta de política, mas já percebeu que nós temos hoje um homem mandando no Brasil inteiro, que é o ministro Moraes, outros ministros dando cabimento a isso, uma conivência prejudicial à nossa democracia, e os presidentes das casas, tanto do Senado como da Câmara, assistindo de camarote. A democracia nossa está totalmente esgarçada e ser esgarçada na cara de todo mundo. Então, são cenas deprimentes de uma República em frangalhos. Trata-se do degradante almoço, senhor presidente, em que participaram todos os 11 ministros do SDF, a Casa Civil do governo Lula, a AGU e a PGR. Todo esse aparato de poder para repreender os presidentes da Câmara e do Senado Federal na questão das emendas, que foi o assunto que emperrou naquele momento, que travou a pauta e que a gente fica muito preocupado com o desfecho disso tudo aí numa foto que chega a dar náuseas. Uma foto política. Ainda vem o presidente do Supremo dizer que não é política aquilo ali. Aquilo ali ficou na cara de todo mundo, os ministros rindo, aquela situação toda, mostrando que existe sim um poder invadindo os demais e que tudo é política nesse país. E não é o papel que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer. Não é papel de ser político, de ser um tribunal político e sim técnico em respeito à Constituição. Mas respeito à Constituição é algo raro ali dentro. E até aí nada de surpreendente com relação ao almoço. A foto. A gente já viu outras vezes. Numa república que vem desde 2019, para não voltar um pouquinho antes, quando a prisão em segunda instância foi desfeita em 2016, mas desde 2019 se ajoelha dia sim, dia não, de forma subserviente para o avanço da ditadura do Poder Judiciário, onde o STF, junto com o governo federal, vem desmoralizando sistematicamente o Congresso Nacional, sim, junto ao governo Lula, porque existe um alinhamento político e ideológico, claro, entre membros do STF e entre o governo Lula. Mas o que está acontecendo, senhor presidente, e essa foto, ela entra para a história, assim como a foto do vice-presidente Alckmin, junto a terroristas do mundo inteiro jogando no lixo a história do Brasil na diplomacia, mas eu vejo que a principal razão da descompostura foi exclusivamente por causa do abuso criminoso, das emendas parlamentares impositivas de relator de comissão secretas e, por fim, as indecorosas emendas PIX. Segundo gravíssima acusação do ministro Flávio Dino, apoiado por todos os outros dez ministros, muitos parlamentares vêm operando as emendas no famigerado e ilegal esquema, aí quase que é que parada rachadinha. É como se o ministro estivesse dizendo aos dois presidentes do poder legislativo, assim, ou nós paramos com isso ou teremos que mandar parlamentares para a cadeia, uma ameaça. E aí, rapidamente, os poderes se reajustaram, acabou a briga, acabou a PEC que iria andar rapidamente no fim das decisões monocráticas. E vai aqui, os meus parabéns, a deputada Carol Detone, que colocou, mesmo assim, em pauta essa semana, uma pauta tematizada, toda da CCJ da Câmara para o reequilíbrio entre os poderes da República. Agora, é como se nós estamos diante de mais uma prevaricação, na verdade, é essa aí do STF, porque essa farra das emendas parlamentares, tanto as do Orçamento Secreto como as PIX, são uma indecência, são mecanismos explícitos de desvio e corrupção que já atingiram descomunais 50 bi, p de bola aí de índio, bilhões de reais. Um dos casos mais emblemáticos, senhor presidente, de desvio de emendas ocorreu com o atual ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, que, como deputado federal, movimentou 50 milhões de reais pelo Orçamento Secreto. Foi indiciado pela Polícia Federal pelo mau uso de quase 10 milhões de direcionados à cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, com 30 mil habitantes, que há décadas é controlada politicamente por sua família, tendo atualmente a irmã como prefeita, é claro. E o que fez o presidente Lula? O que fez o presidente Lula? Manteve o ministro, como se nada tivesse acontecido. É o que a minha avó dizia no interior do Ceará. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Haja sofrimento de inversão de valores. Talvez o presidente Lula esteja desenvolvendo uma nova tese da corrupção relativa, assim como vem fazendo com a democracia ao apoiar a ditadura sangrenta e corrupta de Nicolás Maduro na Venezuela, que fraudou as eleições. O mundo todo desiste e o Brasil passa pano. Apesar de tanta degradação, senhor presidente, poderemos ter pelo menos uma repercussão positiva com a entrada da pauta da CCJ da Câmara, como eu falei há pouco, da PEC 8 de 2021, que põe fim nas decisões monocráticas de ministros do STF, já aprovadas pelo Senado. E também a PEC 28 de 2024, que permite que o Congresso possa derrubar decisões abusivas do STF com o objetivo de estancar tanto o ativismo judicial. Está na pauta de amanhã da Câmara. Atenção, Brasil. Essa reunião, senhor presidente, esse almoço indecoroso, aconteceu num momento muito grave, em que um enorme terremoto jurídico, político e principalmente moral, está em curso com as novas e gravíssimas denúncias de abuso de autoridade praticadas por Alexandre de Moraes, que na semana passada abriu um novo inquérito, sigiloso, para apurar o vazamento de mensagens trocadas entre seus assessores e o TSE. A Polícia Federal intimou para depor o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, Eduardo Tagreferro, e também a sua esposa. No entanto, em sessão do STF, o ministro disse, abro aspas, nenhuma das matérias publicadas preocupa meu gabinete e nem a lisura dos procedimentos. Olha só, o desdém. Os ministros Barroso e Gilmar Mendes manifestaram apoio irrestrito a Moraes. Já o advogado de defesa de Tagreferro, Eduardo Cuntes, pediu acesso total aos elementos de informação que instruem o procedimento. Em resumo, ao invés da Polícia Federal, está investigando os procedimentos ilegais entre o gabinete do ministro e o TSE, está investigando apenas o vazamento para a imprensa das denúncias escandalosas. É uma inversão completa de valores. Mas tem uma coisa, tem uma coisa, a soberba precede a queda. E eu já percebo que a bolha furou com relação à percepção dos brasileiros do que está acontecendo em nosso país. É uma completa, senhor presidente, inversão de valores que pode ser traduzida pela seguinte paródia dos absurdos. Abro aspas. Alexandre de Moraes resolveu investigar o vazamento de mensagens que mostram que Alexandre de Moraes e sua equipe fraudavam. Que Alexandre de Moraes era a fonte anônima que o próprio Moraes julgava. E para isso, o ministro Moraes abriu outro inquérito sigiloso relatado por ele mesmo. Enquanto isso, vem a público mais uma gravíssima denúncia de abuso de autoridade do ministro. No dia 12 de novembro de 2022, ou seja, após o término das eleições, alguns ministros da Suprema Corte participaram de um evento promovido lá em Nova Iorque. Vamos aqui reproduzir o trecho mais importante de um novo diálogo entre o juiz, auxiliar do ministro Ayrton Vieira, e Eduardo Tagreferro, a pedido, o perito do TSE, se referindo ao ex-deputado estadual Homero Marquesi. Abro aspas, o Ayrton dizendo, você consegue identificar e bloquear? O ministro pediu urgência. Aí o Tagreferro, que deu uma importantíssima entrevista para a Revista Oeste, mostrando as entranhas da podridão que estava acontecendo nesse processo todo, ilegal, diz o seguinte, não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições. Mesmo assim, acabou sendo produzido um relatório às pressas, tendo como referências denúncias anônimas. Com isso, Alexandre Moraes determinou o bloqueio imediato integral das páginas de Marquesi no Twitter, Facebook e Instagram, sem qualquer diligência e sem ouvir a PGR numa canetada. É de cima para baixo. Para embasar tal decisão arbitrária, o ministro se utilizou do famigerado inquérito das fake news. Nesse caso, qual foi o crime cometido por Homero Marquesi? Simplesmente ter divulgado em suas páginas o endereço do luxuoso hotel onde ficariam hospedados os ministros do STF em Nova Iorque? Segundo Moraes, tal divulgação configuraria a incitação pública para a prática de crimes e emprego da violência que ou ameaça visando abolir o Estado Democrático de Direito. Parece piada, mas não é. O que estamos assistindo é uma total aberração, não apenas jurídica ou política, mas essencialmente moral e ética. E o mais grave, a prática de ilegalidades cometidas por um ministro do Supremo ferindo frontalmente a nossa Constituição. isso já vem acontecendo desde o início do ilegal enquete das fake news, passando pelas graves arbitrariedades nos processos decorrentes de 8 de janeiro, onde as pessoas não têm direito à defesa, acesso aos autos e um monte de coisa absurda que está acontecendo. Não podemos, senhor presidente, jamais esquecer que as provas dessas ilegalidades começaram a vir a público depois que os jornalistas Michael Schallenberg e Glenn Greenwald fizeram a divulgação pela primeira vez dos arquivos do artigo do antigo Twitter, o X hoje, disponibilizados por corajosa decisão de Elon Musk. Para finalizar, senhor presidente, portanto, essas importantes e necessárias publicações feitas pela Folha de São Paulo só fazem reforçar um procedimento ilegal de um ministro do Supremo que se utiliza das estruturas do poder público para promover a censura no Brasil e a perseguição política a quem pensa diferente dele, a quem critica esse sistema apodrecido contra aqueles que democraticamente fazem críticas, né? Então, aos abusos. É isso que está acontecendo. E volto mais uma vez a repetir que só o Senado Federal tem o poder constitucional de coibir tais ilegalidades através da abertura de um processo de impeachment do ministro Moraes. O novo pedido, que é um super pedido de impeachment robusto, cheio de itens onde houve flagrante abuso, né? Está fundamentado em mais de 20 laudas e já recebeu apoio de 1.109.024 pessoas até 10 minutos atrás, né? É importante que 130 parlamentares já assinaram da Câmara dos Deputados, né? E certamente estarão nas ruas, todos juntos, todos nós, povo brasileiro, no dia 7 de setembro, protestando pacificamente contra a ditadura da toga e principalmente cobrando responsabilidade e dignidade por parte do Senado da República, que não pode continuar nesse estado de omissão covarde fazendo de conta que nada de grave está acontecendo na República, senhor presidente. Muito obrigado pela sua tolerância, pela abertura da sessão e dizer para o senhor que eu vi uma passagem falada na mídia e eu espero sinceramente que haja uma reflexão do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de que seria lacração essa questão de impeachment de ministro. Por favor, isso é dever do Senado, só o Senado pode fazer isso, presidente Rodrigo Pacheco. Não é lacração, lacração é o que a Casa, nossa Casa está fazendo com o brasileiro que clama para que o Senado cumpra o seu devido para o devido reequilíbrio dos poderes na República para que a gente volte a ter democracia, o respeito à regra da convivência, da boa convivência e que a gente tenha respeito sobretudo ao povo brasileiro que merece todo o respeito de nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.